E aí moçada, iniciando nossa viagem aí pela 319 Primeira vez aqui indo para Porto Velho, de Manaus a Porto Velho Hoje são 23 de junho, 15 horas Chegando aqui no Porto da Seasa aqui para iniciar a travessia aí para Careiro Castanho Ok? Vamos conversar aí, que Deus abençoe, deu tudo certo Chegando aí no Porto da Seasa Para essa viagem aí, abasteci o carro, tanque cheio, 54 litros Estou levando de reserva aí, mas 22 litros de reserva aí Talvez quando chegar até o Maitá, né? Se não, abasteço antes também aí para mais segurança Pelo que me informaram aí é R$35,00 o valor aí da travessia Vamos ver, né? Vamos que atravessei aqui, pegar a fila aí Para informar vocês aí como é que é E aí E aí E aí E aí E aí Embarcamos na balsa aí Valor confirmado aí R$35,00 Agora são 15 minutos para 16 horas Vamos ver que hora a gente chega lá Desembarque aí da balsa Do careiro Demorou uma hora Para quem não conhece Não quer ver aí Tem a oportunidade de passar pelo encontro das águas Do Rio Negro e Solimões Agora vai ser 113 quilômetros Até o Castanho Castanho O Castanho lá Procurar um lugar para descansar E amanhã de manhã Começa aí Travessia da 319 Simbora aí Pro Castanho Aqui Vamos lá. E aí, começando aí a viagem. Quase são cinco e meia da manhã, saindo aqui do castanho. Próxima parada aí, Tapanã, vou tomar café da manhã. Café do Tapanã, depois de seguir. 68 quilômetros de asfalto, o resto é... Essa é a estrada de chão. Vamos embora. Esse ponto é lá no Tapanã. Passando aqui sobre o... Rio Tupanã. Hoje, 24 de junho, seis e meia da manhã. Vamos ver isso, Tapanã. Daqui em diante. Aí, já acabou o asfalto. Vamos ver como é que é isso. Tem um pedaço aí bom aí, né? É muito buraco, muito buraco mesmo. Tem que ir devagar, muita acerração. Daí de manhã... A verdade é que vai esse asfalto aqui. Aqui, depois do... Quilômetro 196, é o final do trecho pavimentado. Só buraco, muito buraco mesmo. Aqui, acho que é o resto do... Asfalto aí, de... Quarenta anos atrás, aí. Quando foi pavimentado aqui, ó. 319. Buraco muito, muito grande mesmo. Agora... É andar devagar. Devagar. Vamos ver aí. Que hora vamos chegar lá. Por realidade. Verbez. Sequinha, sequinha. Mara que não chova hoje. O tempo tá meio fechado aí. Mas acho que é neblina aí, só a acerração mesmo. Acho que um pouco o sol sai com força aí. Mas tá sequinha, tá? Acabou a estrada. Máquina trabalhando aí, ó. Freitando bem pra nós. Tudo vai por as obras aí, né? 319. Depois daquela parte de barro lá... Asfalto de novo aí. A placa dizia que a gente tinha acabado do trecho pavimentado, né? Mas aí vem intercalando, assim. Uma parte barro, outra parte... Asfaltado. Mas asfaltado é assim. É só o buraco também. É o que é. O resto de asfalto antigo aí. De muitos anos atrás aí. Vamos ver o que é que vai, né? Asfalto. Até agora a estrada tá muito boa. Muito boa mesmo. Olha a poeira, né? Pra trás. Mas dá pra andar bem. Na velocidade boa. Melhor do que a parte pavimentada lá. Só buraco lá. Tá muito melhor aqui. Olha aí, ó. Olha a poeira. Não sei que coisa. Que rio que é esse? Mas acredito que não gostaria de demorar muito, não, pra chegar no Igapó-Açul. Bora ver que hora que eu vou chegar lá. Chegando aqui agora no Igapó-Açul. São oito horas da manhã. É rápido, ó. Mais rápido que eu pensava. Vou pegar aqui. A deitar. Tomar um café. Pegar a balsa. Aqui, esperando aqui. A balsa vem de lá pra cá. Até agora. Só eu, hein. A viatura aí, tá. Só poeira aqui atrás, ó. Tá bom. Esperar aí. Atravessar. Estrada boa até agora. Muito boa mesmo. Pegamos. Peguei rápido aqui, ó. Oito horas da manhã. Saí cinco e meia lá do castanho. Vamos ver aí. Que hora chego em Porto Velho. Saindo aqui do Igapó-Açul. Atravessei a balsa já. Aqui não demora muito, não. O cara atravessou a balsa lá. Só pra mim buscar. Demorou, não. Tomei um cafezinho aqui reforçado. Pra conhecer até mais tarde. Segundo informações aí. São trezentos quilômetros até a Vila Realidade. Provavelmente eu não vou chegar lá até meio-dia, não. Agora são oito e quarenta. São trezentos quilômetros, mas é... Estrada de chão, né. Eles estão um pedaço meio ruim de andar. É por causa de buraco. Mas eu vou ver se eu aguento chegar... Aguentar aí até... Chegar lá pra almoçar lá. Vamos ver se dá certo. O ônibus aí, ó. Deu catu. Segundo informações aí. O ônibus saiu de Maitá. Seis horas da tarde. Passou aqui quatro horas da manhã ontem. Estrada seca, seca. Os carros estão chegando limpos. O rapaz da bala se formou. Os carros estão chegando limpos. Então quer dizer que... Atoleiro não tem, não. Está sequinha, velho. Passando carro pequeno. Passando tudo. O pessoal está dizendo aí. Quer dizer, carro pequeno ainda são poucos que aventuraram ainda. Mas... Depois que eu finalizar esse... Meu vídeo aqui. O pessoal vai começar a vir. Aí, ô catu. Passando aí, ó. Limpinho, limpinho, ó. 24 de junho de 2020. Quem quiser vir, pode vir aqui, tá beleza. E aí, ó. Eu vim capou açúcar pra cá. Aí eu começo a ficar mais ruim aqui um pouco. Essa região aqui, tudo que era pequenos atoleiros aí... Ficou ruim depois que secou né, o carro tem que andar, andar devagar, carro pequeno, não pode acabar aí furando o cárter, tendo um problema pior ainda O pedaço fica bom, mas logo logo aí piora de novo, o importante é que tá seco, tá passando bem, precisa dar paciência, andar devagar nos trechos mais ruins, vai embora Aqui já tá melhorzinho carro, tá sendo um lugar e uma vala aí cheia de brita, mas brita é grande aí, já tem que passar bem devagar mesmo, procurando um melhor lugar pra passar, mas passa tranquilo, passa bem Cheguei no trecho aqui, eles trabalhando Possivelmente, possivelmente não, com certeza, era um atoleiro aqui, grande aqui Muito rachão que eles botaram aí Até agora está muito ruim mesmo, muito ruim, muito buraco Muito rachão aí, parte queratoleiro Tudo duro mesmo, duro, duro Tá seco, mas tá, tem que ter paciência, vem com calma aí, senão acaba tendo problema maior aí Passar aqui devagar aqui Vamos ver como é que tá o antigo atoleiro aí Atoleiro não tem, mas os camaleão estão tudo aí Aqui não tem jeito, tem que ter paciência Se eu tivesse vindo do lado de lá, tem sido melhor Tá bom, devagarinho, vamos ver Olha aí, grande, grande mesmo o buraco Vez outra aparece um desse Lachão É isso aí, as partes mais críticas são assim O resto vai de boa Melhor do que a atoleira Será um trecho bem crítico aqui Crítico mesmo Que era um baita de um atoleiro Se o carro for muito baixinho aí é complicado Eu mesmo já bati já o fundo do carro algumas vezes aqui no rachão Esperar essa caçuma passar aí Porque aqui é Tá meio brabo aqui Fica pó sul pra cá, andei pouco Não rendeu não Não rendeu não Tava contente até lá, tinha andado bem Mas pra cá não tem como Tem que ter paciência e passar devagar Os trechos aí que tocaram o rachão As pedras muito grandes, muito grandes mesmo Se você tem que ter cuidado, o cara bate o carro todinho por baixo Aqui, esse aqui era um dos atoleiros aí Grande Não sei se é aquele piscinão também Era um dos piscinão, né Os piscinões O que tem que ter que estar manso Porque não tem As pedras grandes aí de rachão Aí passa mais tranquilo Então vamos ver o que eu passei aí E tá brabo Só esse buraco que assusta, mas é tranquilo pra passar Só de boa A velocidade pra cá é No máximo o cara consegue colocar 40 por hora, 50 Carro pequeno, né A caminhonete passou com um milho atalho aqui Um dos caminhonetes do Denit Agora se ele se perder assim Eu quero colocar ainda uns 50, 60 por hora Vamos ver se tem mais trechos mais lá pra frente Vê outra área crítica aqui Que era na época do atoleiro, né Não sei não Se é aqui que era o tal do piscinão Vamos ver, as e foi Vamos ver É isso Háras... Não vai... Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Peguei informação com o pessoal aí Andava aí filmando aí o pessoal do DENIT É isso aí mesmo, é esse piscinão eles falaram Era isso aí o famoso Tem parte Pra andar com carro pequeno tá bom Essas partes de rachão Que eles colocaram esse rachão Que é a parte mais ruim A parte mais ruim, tem que ter mais cuidado Porque essas pedras são muito grandes Aí pra carro pequeno fica ruim Passar bem devagar, muito duro A terra tá muito dura Mas no mais, no mais tá de boa As partes que era toleiro, que não colocaram rachão Que eles não colocaram Tá uma beleza pra passar Uns buracos grandes, mas é macio, né Passar macio Agora onde tem rachão é complicado Porque as pedras são muito grandes mesmo Mas vai melhorando aos poucos aí Se jogando um barro por cima e tal Vai dar uma melhorada aí É isso aí moçada É esse piscinão aí Pra R$3,19 Vamos ver como é que vai ser pro ano que vem, né Vamos lá Chegando aqui na Vila Realidade Agora vai dar já 16 horas O combustível entrou O carro entrou na reserva aí Uns 15 quilômetros aí pra trás Eu parei e usei a minha gasolina reserva Que eu trouxe Mas dá pra ter chegado até aqui Dá pra chegar aqui Que eu passei e a gente seguia de novo Com o tanque de combustível vinha Sem precisar de combustível reserva, né Mas isso é bom trazer, nunca se sabe No caso O meu tanque do carro aqui é 54 litros Dá pra ter chegado aqui Um trecho muito longo Muito longo, estrada ruim Esse trecho aí Ligar pó azul pra cá é É chão, é chão Tem uns trechos que tá bom Tá bom, tá no tapete Onde a máquina passou e tal Mas no geral É bem ruim Muito buraco Buraco Cansado Dá uma descansada aqui Uma chica nas pernas Tomar um refrigerante E seguir Segui Segui aí Arrumou Porto Velho Chegando lá hoje ainda Tá aí Porto de combustível aí Na vila Acontece que ele dá pra vir Tranquilo pra cá Tá aqui E vai embora Tem hotel Pra quem Quer vir dormir aqui Tem hotel Manchonete Porto de combustível Vila Realidade Tá descansado aí Viscar as pernas aí Cansado Tá sentado Saindo aqui da Vila Realidade, 17 horas Vamos aí, tourar aí mais 100km até o Maitá Mais 200km até Porto Velho Vou pegar uma estrada boa aí de Maitá a Porto Velho E um trecho aí até o Maitá Vamos ver que horas chega em Porto Velho Saindo aí, 17 horas da Vila aí Chegaram em Porto Velho aí Às 20 horas, dia 24 de Junho Passando aí sobre Rio Madeira Isso aí, moçada Quem gostou do vídeo aí Pra quem tá precisando de informação sobre a 319 Se esse vídeo inspirou alguém aí Fazer a travessia Solta o dedo no like aí pra nós Valeu, abraço